Na última quinta-feira ocorreu na sede da Porto Bebidas, em Porto União, a Assembleia da Associação de Turismo e Meio Ambiente do Vale de Iguaçu, a TEMA. Durante o evento, foi estabelecido um novo estatuto para a entidade, abrindo caminho para a realização de novos projetos na região. Então, a TEMA realizou na última quinta-feira uma assembleia com os seus associados, não estiveram presentes todos, então uma parte dos associados participaram conosco, onde a gente discutiu a alteração estatutária hoje da TEMA. Hoje a gente trabalha com a área de turismo e meio ambiente e foi aprovado em assembleia que a gente vai incluir a cultura a partir de agora. Então, porque a gente já realiza algumas ações voltadas também para o setor cultural, então a gente está incluindo agora no nosso estatuto, essa foi uma das nossas alterações, mas a gente fez uma série de alterações no sentido de a gente poder receber recursos para a gente poder fazer a implantação de alguns projetos aqui na região. A gente já tinha algumas ações sendo colocadas dentro do atual estatuto, mas com essa alteração a gente consegue abrir um leque mais grande de opções para a gente poder ir atrás de opções de editais, de outras formas de patrocínio, para poder conseguir recursos para implantar projetos aqui para a nossa região. Celebrando o seu décimo aniversário este ano, a entidade que conta com 33 associados concentra seus esforços no desenvolvimento regional. A nossa intenção é, hoje a TEMA é formada por voluntários, então existe uma diretoria que coordena os trabalhos realizados e a nossa intenção é de a gente angariar recursos através de convênios para que a gente consiga ter uma estrutura administrativa formada dentro da entidade para que a gente possa ter uma equipe para elaborar projetos, para a gente dar consultoria de atendimento nos municípios, para os próprios empresários. Então, a gente ter uma equipe administrativa formada dentro da nossa entidade, recebendo para isso, que a gente consiga pagar essa equipe para estar fazendo esses projetos para a região. Até porque hoje, além de nós termos 33 empresas associadas, hoje nós temos empresas de União da Vitória, Porto União, São Mateus do Sul, Porto Vitória e Abituruna, empresas associadas, hoje nós respondemos por uma das regiões turísticas do estado do Paraná, então hoje a gente responde pela região sul do Paraná, onde abrange 10 municípios, pega aqui os 9 municípios da ANSULPAR, mais o município de Pinhão. Então, nós hoje fazemos um trabalho também pensando no desenvolvimento do turismo nesses 10 municípios. Também integrado com Porto União, porque nós fazemos aqui divisa com Porto União, o município também integra, não dentro da região turística, mas nos projetos sim. Então, a gente precisa de uma equipe para poder oferecer um serviço melhor também, para atender todos esses municípios. Então, hoje a gente pensa, por exemplo, em projetos de roteiros integrados, de eventos integrados, de ações integradas aqui na região. E a ideia é que a gente consiga fomentar isso, né? Porque o nosso grande objetivo é que a nossa região se torne uma região turística reconhecida nacionalmente, que o turismo seja uma nova fonte econômica aqui para a nossa região. E a gente vem trabalhando para isso, esse ano Atema completa 10 anos. Empresas que atuam no setor turístico têm a oportunidade de se tornar membros da Atema, contribuindo para uma rede diversificada e colaborativa, que visa fortalecer e impulsionar o desenvolvimento regional por meio do turismo. A gente já está no caminho e que a gente vai poder sim mudar o cenário aqui na região, na parte do turismo. Está aberto. Hoje a Atema, ela integra empresas do setor de turismo, né? Então, empresas que têm interesse a vir integrar, estão todas convidadas, né? Como que funciona para se cadastrar, então, na Atema? Então, preenche um formulário de intenção de ser associado, encaminha para nós, passa por uma das reuniões da diretoria da Atema, aprovando, já entra no grupo e as ações que são realizadas dentro da entidade já vai beneficiando novas empresas. Música 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 Legenda Adriana Zanotto